Aos 15 anos de idade, me disseram que eu não poderia ser piloto de helicóptero. Foi aí que eu descobri que se eu quisesse voar, eu precisaria acreditar em mim. Essa é a minha história. Eu sou Diego Ribeiro, sou agente de polícia federal e piloto de helicóptero e também professor de matemática e raciocínio lógico no Gran Cursos Online. Eu sou natural de Teresina, no Piauí, venho de uma família muito humilde. A minha história foi marcada por bastante sofrimento, a começar pela gravidez da minha mãe. Ela engravidou aos 23 anos, não teve o apoio da família, ela foi colocada na rua e teve que abandonar os estudos, abandonar a própria vida para dar prosseguimento àquela gravidez e poder então cuidar do filho que ela iria ter. Passamos bastante dificuldade e eu acho que só fome que não passamos, mas roupas eu usava de primos, brinquedos nunca tive. E eu sempre vi na educação, sempre vi no estudo uma maneira de superar aquelas dificuldades. Tanto que eu precisei ser o melhor aluno do colégio para poder então ganhar uma bolsa de estudo que minha mãe não tinha condições de pagar. Com 15 anos de idade eu prestei o meu primeiro concurso, meu sonho sempre foi ser piloto. Eu fui aprovado no concurso da Escola Preparatória de Cadetes do Ar em 1999. Passei em todas as etapas, mas no exame médico eu fui reaprovado por sinusite. Um médico da Força Aérea olhou para mim e falou, infelizmente você não pode ser piloto. E eu voltei para casa, bastante decepcionado comigo, precisei entender que eu não tinha culpa daquilo e que eu precisava entender que eu era o autor do meu próprio destino. Mas eu comecei a comandar a minha vida quando eu perdi minha mãe aos 12 anos de idade por suicídio. Com a perda da minha mãe eu acabei ficando sem chão. Eu me encontrei numa situação em que eu não sabia o que fazer, eu não sabia para onde ir. A única certeza que eu tinha é que a vida precisava seguir, eu precisava continuar e o concurso público veio aí. A vontade de seguir a carreira militar veio daí, veio dessa necessidade de ter uma independência, de seguir a minha vida, de fazer valer a pena. E principalmente de carregar comigo a certeza de que a morte da minha mãe não foi em vão. Que lá de cima ela teria orgulho de mim. Desde os 12 anos de idade que eu sempre me coloquei como autor do meu destino. Não cabe vitimismo, não cabe lamentações. Cabe sim luta, cabe sim acreditar, perseverar, persistir até conseguir. E nessa primeira derrota com 15 anos de idade me motivou mais ainda a estudar, a continuar estudando. O militarismo era a saída, era a solução dos meus problemas porque eu conseguiria ter uma independência financeira muito cedo. Eu conheci meu pai depois que minha mãe faleceu, então também não tive pai. E com 18 anos eu fui aprovado na Academia da Força Aérea, que foi meu segundo concurso. Passei em todas as etapas, mas ainda não poderia ser piloto, porque eu fui aprovado por um cargo administrativo. Nessa oportunidade eu realizei um curso de planador, então foi o meu primeiro contato de verdade com a aviação. E o planador me abriu algumas portas, e engraçado e curioso que não tive a intenção. Eu fiz simplesmente porque o meu coração mandou fazer. Permaneci na Força Aérea por 10 anos. Fui oficial, servi em Manaus, e em 2011 vim transferido para Brasília. Nesse período também virei paraquedista, e eu percebi que aquilo saciava momentaneamente um desejo antigo, mas não me realizava plenamente. Em 2012, teve então o concurso da Polícia Federal, e consegui estudar por 4 meses, realizar a prova, e ser aprovado dentro das vagas. Então em 2012, dei baixa da Força Aérea, fiz a Academia Nacional de Polícia aqui em Brasília, tive como primeira lotação Porto Velho, Rondônia, onde eu tive a oportunidade de aprender o que é polícia de verdade, trabalhei com a parte de entorpecentes, de combate ao tráfico de drogas. E enquanto eu estava em Rondônia, surgiu a oportunidade de abrir um recrutamento para piloto de helicóptero na Polícia Federal. Fiz o curso de planador, não tinha qualquer pretensão, mas foi justamente a experiência que eu adquiri ali. Enquanto eu ainda não tinha realizado aquele sonho, que me deu a oportunidade de participar desse recrutamento e ser aprovado. Solo Brasília, muito bom dia. Aeronave de asa rotativa estacionada no pátio do Aeroporto Internacional de Brasília. Autonomia 1 hora de voo, 2 a bordo, solicita autorização para acionamento. A aviação é a minha vida. Toda a minha trajetória, ela foi norteada neste propósito. Quando eu estou no comando de uma máquina, é quando eu me sinto mais próximo de Deus. Eu não conseguia descrever com palavras aqui a sensação de te pilotar. Lá em cima, nos ares, é que você consegue realmente ter a real sensação do que é pilotar. E o Gran Cruz Online só veio coroar, só veio completar essa minha felicidade em poder compartilhar experiências, em poder ajudar pessoas a realizar sonhos e principalmente mudar de vida. O Gran Cruz Online foi um presente na minha vida. Além de ser um excelente local para se trabalhar, onde você encontra os melhores professores, onde você tem os melhores materiais. pessoas que eu realmente quero carregar para sempre, eu quero carregar para a minha vida. Professores, colaboradores, é uma experiência limpa de poder pertencer ao melhor curso preparatório do Brasil. Eu costumo falar uma frase que é muito forte também, muito presente na minha vida. Não ensinar o que se sabe, não viver o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Então são três coisas que eu carrego comigo e que eu não me permito fazer. Se eu sei algo, eu preciso passar. Se eu ensino algo, eu preciso viver. E se algo eu ignoro, eu preciso entender, eu preciso perguntar. Ocupar um cargo público, sem dúvida alguma, traz muitas felicidades e muitas vantagens. Eu vejo como positivo dar uma vida para minha filha que eu não pude dar, que eu não pude ter. Eu sou um cara que eu não ligo muito para dinheiro. E eu acho que tem coisas que são bem mais relevantes que isso. Mas a sensação de poder conquistar um sonho, eu acho que está acima da parte financeira, está acima de qualquer coisa. Então eu acho que a mudança maior que trouxe na minha vida foi de ter sempre a certeza de que eu sou capaz, de que eu posso. A minha caminhada não foi fácil, mas acreditando em mim, eu consegui alçar voos mais altos. Valeu a pena. Eu sou Diego Ribeiro, sou agente de Polícia Federal, sou piloto de helicóptero e professor do GRAM Cursos Online. Aqui todo mundo pode. E eu sou o GRAM. Você acredita no poder de um sonho? Nós acreditamos. E hoje temos mais de 170 mil motivos, número que aumenta todos os dias, para não pensar em parar nenhum segundo. São mais de 170 mil vidas que buscam uma real mudança em suas histórias, que veem na conquista do cargo público, a independência e a realização que procuram. Nossa responsabilidade é grande. O GRAM Cursos Online carrega uma missão, mudar vidas por meio da educação e da tecnologia, formando profissionais qualificados e qualificadas para servir a sociedade. E essa missão está profundamente ligada ao que fazemos todos os dias. Atuamos com educação digital e não ensinam à distância. Aqui, o aluno está sempre perto de nós. E fazemos tudo pensando primeiro nele, pensando em você. Somos absolutamente obcecados, obstinados, determinados, imparáveis em trazer o que há de melhor. Se não existir ainda, nós inventaremos. São mais de 170 mil alunos. A gente tem que levar videoaulas, PDFs, simulados, eventos, todos de qualidade, atendendo à necessidade de cada um. Tem níveis diferentes, formações diferentes, mas a nossa preparação deve levar em conta aquilo que vem sendo cobrado pelas bancas. Nem mais, nem menos. Sempre atento às atualizações necessárias para a formação do aluno e a preparação adequada para que ele consiga a tão sonhada aprovação em um concurso público. Na construção de uma videoaula, muitas vezes o aluno acredita que a gente chegue no estúdio e aperte o play. Mas, a bem da verdade, seja na preparação dos slides, seja na atualização constante da legislação ou da jurisprudência, a gente está ali atento a cada um dos detalhes, perdendo noites de sono, mas sempre voltados à atenção máxima, que é a efetiva preparação e encurtar o caminho até a aprovação. Dentro dos PDFs, o trabalho não é diferente, porque tantas e tantas vezes a gente vê pelo noticiário notícias de atualização do STF, do STJ, e tudo isso precisa ser digerido por nós, mastigado e entregue de uma forma simples e efetiva, garantindo a aprovação de cada um dos nossos alunos. Há mais de 20 anos eu estou dentro do serviço público. Eu já passei por cargos diferentes, como de nível médio, de nível superior e hoje sou juiz de direito. E eu tenho certeza que o nível de exigência das provas significa que o serviço público espera contar com servidores muito bem preparados para bem servir a população. A aprovação em um concurso público não é o final, não é uma reta de chegada, é uma linha de partida. É a partir dali que você vai atuar em prol de toda a sociedade brasileira. Eu também já passei por inúmeras reprovações e não só eu, como também todos os professores que estamos aqui no GRAM, a gente provavelmente já vivenciou muito disso. Na nossa época não tinha essa quantidade de tecnologia, tanto para trazer um excepcional material, quanto para trazer orientação também em relação à forma de estudar. E aqui a gente fica muito feliz de poder compartilhar todas as dores, mas também todas as alegrias de poder construir e trazer excelentes profissionais que vão ajudar a população. Ser revolucionário faz parte do nosso DNA. Democratizamos a preparação para concursos e provas, levando o melhor conteúdo com os melhores professores na mais moderna plataforma tecnológica até os menores municípios do Brasil, dando chance a todos de competir por igual. Somos tão preocupados com inclusão que, muitas vezes, usando apenas um celular, nosso aluno pode transformar a sua vida. Mas, por trás de toda essa tecnologia, temos pessoas intensamente comprometidas com o que fazem. Afinal, no fim do dia, tudo se resume a pessoas cuidando de outras pessoas. São elas que geram números superlativos difíceis até de dimensionar. Aqui, produzimos e renovamos conteúdo a todo momento. Já são mais de 108 mil videoaulas, 30 mil livros digitais em PDF e mais de 1,3 milhão de questões. Tudo organizado em mais de 24 mil cursos online para concursos públicos e provas, fazendo do Grand Cursos Online o ecossistema de preparação mais completo e 100% focado na digital. Além disso, somos a única empresa do mercado que usa inteligência artificial para acelerar a aprendizagem e promover a inclusão social. Estamos apenas começando. Em 2016, nós saímos de uma sala em que mal cabiam 25 pessoas para hoje ocupar diversos andares em um dos maiores e mais modernos prédios do centro de Brasília. Já são mais de 470 colaboradores, 520 professores, centenas de parceiros pelo mundo em mais de 8 anos dedicados à aprovação de alunos em todo o Brasil. Nos mais variados cargos e carreiras, como magistratura, tribunais, polícia, fiscal, saúde, educação, além de provas como OAB, CFC, residências e muito mais. Com a assinatura ilimitada 6.0, o nosso aluno tem tudo o que precisa em um único lugar. Conteúdo de ponta, mentorias e ferramentas de organização de estudos. E agora, em 2021, nossos alunos têm acesso a 4 aplicativos. O app Grand Cursos Online, que permite acesso à plataforma e aos PDFs e videoaulas. O app Grand Cursos Questões, com a possibilidade de resolver questões sem internet. O app Grand Audiobooks, que contém mais de 13 mil cursos de todas as carreiras, exame de ordem e leis secas em áudio. E o app Grand Gerenciador de Estudos, para você ter o controle total do seu tempo e do seu desempenho. E somos a única empresa também com aplicativo para televisão e para desktop. Temos a melhor tecnologia e tudo o que você precisa para passar em um concurso público em um único lugar. O estudo é transformador. A tecnologia é transformadora. Por onde passam, mudam o que ali estava e o que ali estará. E nós enxergamos isso diariamente, a cada depoimento que recebemos, a cada braço forte em aulões de véspera, nos resultados, as provas homologadas. Não há sensação melhor do que ver que um sonho se concretizou, que o nosso dever foi cumprido, que um processo de transformação ocorreu e mudou uma história por completo. É por isso que nada vai nos parar, nada vai nos desmotivar. Ajudar você é uma honra que merece toda a nossa garra. A minha história começou em 2019, quando eu fiquei desempregado e realmente decidi estudar para concursos. Só que eu estava meio perdido sem saber para qual concurso estudar. Além disso, eu não tinha muito dinheiro. E se eu mudasse de ideia ou errasse na minha escolha? Eu não teria mais dinheiro para comprar outro curso ou tentar outra coisa. Foi aí que eu conheci o GRAM Cursos Online, os professores e a assinatura ilimitada. Pagar um valor justo por mês e ter acesso a todo o conteúdo e apoio necessário para realizar o meu sonho me fez ter mais segurança na minha escolha de qual carreira eu realmente queria seguir. Eu sei que eu tenho que fazer a minha parte, mas saber que o GRAM também está comprometido com a minha aprovação, isso me deixa ainda mais seguro. Eu larguei tudo. Eu não me encontrava na iniciativa privada. Mesmo tendo um bom salário, sabe, eu me organizei financeiramente. E aí eu decidi parar de trabalhar e só estudar durante um ano. Isso foi ali em 2017. Mas não deu muito certo. No meio do caminho, as contas em casa começaram a apertar. E aí eu fiquei com muito medo de não ser aprovada. E aí eu tive que engavetar esse sonho e voltar para o mercado de trabalho. Ali pelo final de 2018, eu conheci a plataforma do GRAM e a assinatura ilimitada também. E aí eu percebi que dava para tentar de novo, sabe? Então eu me organizei e eu já não podia deixar de trabalhar. Mas eu percebi que pelo online eu ia conseguir me planejar, planejar os meus estudos. E dessa vez ia dar certo. E aí eu comecei do zero mesmo, mas com um apoio e com um cuidado que eu nunca tive antes. É online, mas parece que eles estão do meu lado o tempo todo. A assinatura ilimitada, ela é completa. Videoaula, PDF, questões, os aplicativos também. Muita coisa exclusiva e com excelente conteúdo. Eu sinto a responsabilidade deles com a minha aprovação. E eu também estou fazendo a minha parte. Nosso compromisso com a educação digital é o que move o coração da nossa empresa. É o combustível que nos faz continuar a busca por oferecer ferramentas ainda mais inovadoras. E conteúdos de excelência para todos que buscam um futuro melhor. O que fazemos todos os dias permite que milhares de alunos alcancem a realização e o sucesso. Aqui, todo mundo pode. Tchau, tchau. 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 Mindhunter, aliás, filme não, seriado, Mindhunter, beleza? Nós temos duas temporadas e nós temos dois livros, certo? E além de tudo, o lendário John Douglas é citado no Manhunt, Ana Bomber. Vocês vão entender tudo ao longo da nossa aula aqui no dia de hoje, certo? Pessoal, a nossa aula é mais enveredada. Medicina legal que o professor preparou hoje, né, professor Leste? Sim, o professor Baltz vai discutir os aspectos aí do direito penal, a gente vai dar uma geral aí na série, né, e a gente vai discutir alguns aspectos aí de medicina legal semelhantes à discussão que a gente teve lá no mesmo quadro para Dexter, né, dois meses atrás, né, professor? Isso, exato, exato. Porque, assim, de modo geral, o modus operandi do serial killers muda um pouco, mas, de modo geral, é semelhante, né? E aí a gente vai revisar aqueles assuntos que a gente trabalhou no quadro anterior, vai aprofundar mais um pouco, eu trouxe mais alguns slides aí para deixar para vocês estudarem em casa e vamos resolver umas duas questões no final, beleza? E, em detalhe que eu ia falar para vocês, o Mindhunter, o diretor do Mindhunter, é o diretor do filme Zodíaco, tá? Também é um dos criadores daquela série que vocês tanto gostavam, do House of Cards, é o David Fincher, que fez também, lá nos anos 90, Seven, os Sete Pecados Capitais. Por isso que quando você assiste Seven, Zodíaco, e assiste o Mindhunter, você vê a pegada do diretor, né? Se eu não me engano, o Garoto Exemplar, que nós tratamos eu e a Mari Barreiras, ou foi eu e a professora Juliana Gebrini, acho que foi eu e a Mari que tratamos o Garoto Exemplar. Então, você vê uma pegada, o jeito que é filmado, você vê que é um tom sombrio, é muito sombrio e realista o filme, aliás, o seriado Mindhunter. E o que eu queria colocar para vocês é que os livros do Mindhunter foram escritos pelo John Douglas, ele que é um dos pais do perfil criminal. Tem alguns poucos textos na internet sobre o perfil criminal. Quando começa a analisar, pode ser que o sujeito seja branco, tenha entre 30 e 45 anos, estatura mediana, trabalho braçal, não para muito em emprego. Então, essa situação do perfil criminal, vocês veem que os dois trabalham, né, professor? Os dois agentes do FBI, eles trabalham na unidade de comportamento do FBI. E ainda é somada a uma psicóloga que vem trabalhar. Inclusive, eu peguei um costume, professor, de que tinha um gatinho na delegacia que eu comecei a cuidar dele depois que eu vi Mindhunter lá. Meu chefe ficou louco, porque eu comecei a levar atum para ela lá. E aí, tem uma passagem que a psicóloga começa a levar atum para um gatinho que mora lá, uma gatinha que mora lá na kitnet, onde ela reside. Mas é interessante, nós temos lá a unidade de comportamento do FBI e é onde começa a questão do perfil criminal. Galera, na segunda temporada, tem algo interessante que eu ia até discutir aqui com o professor Laércio antes da gente começar a... Eu vou ver o pessoal do chat aí, vamos dar boa noite para todo mundo daqui a pouco. Mas, galera, a segunda temporada, que é a questão dos crimes de Atlanta, professor Laércio, que são as crianças negras e adolescentes negros que foram mortos lá em... Acho que o retorno está alto. Crianças e adolescentes negros que foram mortos em Atlanta. Que aí vem uma questão muito interessante, professor, que eu fui ver no caso agora do Richard Ramirez, que é esse novo seriado, que é o Night Stalker, que tem lá no Netflix, que é outro também que eu vi agora, que eu postei lá no meu Instagram, que é o Conversando com o Serial... Na Mente de um Serial Killer, que são três episódios só. São crimes que foram cometidos, professor, até a série se passa nos anos 70 e os documentários do Serial Killer mais antigos. E essa questão de Atlanta também, as condenações, professor, foram baseadas mais em provas circunstanciais do que... Nós não tínhamos o DNA à época, certo? E aí nós tínhamos só o exame de sangue, digitais. E foram provas... Por exemplo, a gente pega o Conversando com o Serial... Na Mente de um Serial Killer, né? E tem só um caso realmente dos três que são apresentados em que eles colheram material genético nas moças que foram estupradas e mortas por um deles. Mas nos outros dois casos, ele vai lá e só confessa. Só tem a prova de um. Ele é condenado lá em Flórida. Ele é condenado por um crime. Um dos Serial Killers é condenado por um crime. E aí ele confessa outros 12. E o outro, o último episódio do Na Mente de um Serial Killer, ele nega todos os crimes. E realmente, do jeito que fica mostrado lá, é uma prova circunstancial. Ele descreve na hora do interrogatório a calcinha que a menina estava usando sem ter essa informação. E eles usaram dessa descrição para condená-lo. E aí todos os outros seriados que eu tenho visto, baseados em fatos reais ou não, documentários, eles colocam a questão das provas... Por exemplo, DNA da Justiça. Eles ficam contestando, professor, pessoas que foram condenadas com base no retrato falado, com base em reconhecimento fotográfico, reconhecimento presencial na unidade policial em detrimento do DNA. Aí tem pessoas que estão... Que tem aquele projeto Inocência, professor, que elas acabam sendo... Os casos delas acabaram sendo revistos. Inclusive tem o projeto Inocência no Brasil, eu não sabia. Um professor nosso aqui, o Emerson Castelo Branco, ele participa desse projeto Inocência. Mas, professor, o que o professor achou do Mindhunter, do perfil criminal? O que a gente pode usar na medicina legal? Isso seria tema de alguma prova? A medicina legal, ela usa desse perfil criminal? O professor já viu isso na prática nesses anos todos? Gente, por exemplo, no caso do Richard Speck, aquele assassino que matou as oito estudantes na primeira temporada ainda. Em linhas gerais, para quem está acompanhando o quadro aí, vamos dar uma passada aqui. nos nossos slides. Está aí, ó. As redes sociais do professor Sérgio Baltzer e a minha, o nosso Instagram, né? Isso. Professor Laércio.csi do professor Sérgio Baltzer, com underline no final. E ele tem o canal dele no YouTube, eu tenho o meu também, né? Nossa, eu preciso me inscrever lá. Qual que é o do professor? Querido professor Laércio. Eu vou me inscrever lá no teu, meu amigo. Então, pessoal, de modo geral, né? Para quem não conhece a série, para quem está entrando aí para ver o quadro de hoje, mas alguns eu vi aí no bate-papo, alguns não conhecem a série, né? É uma série da produtora Netflix, né? A primeira temporada foi produzida em 2017, a segunda em 2019, agora em 2022 teremos o início da terceira temporada. E, de modo geral, o que é a narrativa? São os estudos iniciais do FBI, na década de 60, na década de 70. Até então, a gente não conhecia a expressão serial killer, né? Eles começaram chamando de matadores sequenciais. Inicialmente, o FBI não tinha nem essa divisão. O Ford... É porque não são os nomes reais, né? O Ford e o Tente, o Bill Tente, os agentes especiais do FBI. O Ford é o mais jovem, é o novinho, é o acadêmico, é o CDF, é o estudioso. O Tente já é o antigão. Durão, né? Já mais durão pela vida. Já mais caixa grossa. E vem a psicóloga também, que eu achei muito boa aquela edição da psicóloga. Isso, a doutora Wendy, né? Exatamente. Que ela é uma acadêmica de uma universidade, mas que entra para colaborar. O Tente e o Ford, eles são da divisão de ensino do FBI. Eles viajam os Estados Unidos inteiro, ministrando cursos para as unidades do FBI nos estados, cursos das disciplinas diversas de investigação, mas ao longo dos cursos, eles percebem que os alunos requisitam muito, os outros alunos policiais requisitam muito a ajuda deles na elucidação de casos regionais. Aí eles passaram a perceber que era comum a existência de matadores sequenciais espalhados pelo país. Eles começaram a ter essa curiosidade no sentido de entender a mente desses matadores sequenciais. E aí eles pedem autorização lá para a direção, para o alto escalão do FBI, para concomitantemente, eles, ao mesmo tempo que ensinavam, né, os policiais dos estados, levavam cursos de formação, realizar estudos e auxiliar as polícias locais nas investigações. E foi aí que eles tiveram a ideia de, nas cidades, nos estados onde eles iam, ouvir os criminosos, esses criminosos emblemáticos, né, os matadores que eles chamavam de sequenciais à época. E uma das melhores passagens, você fica tenso, é o dia que eles vão visitar o Charles. Para mim foi a melhor, sim. E isso é bem descrito no livro, a do Charles Manson, professor, que a gente até precisa trabalhar assim. Eu não cheguei nessa parte da segunda temporada. A do Charles Manson, gente, acho que a parte mais tensa que eu tive, que eu tive mesmo, foi a retratação do Charles Manson, professor. É que o Charles Manson sobe na cadeira para ficar maior que eles, para demonstrar um ar de superioridade. E que o Charles Manson, isso está descrito no livro, no seriado eu não me lembro. Mas do Charles Manson, o pessoal que não sabe, o Charles Manson é o que é retratado, a seita dele, a comunidade dele é retratada não era uma vez em Hollywood. Família Manson, né? Família Manson. E é retratado no seriado Aquários e outros filmes, esses hippies dos anos 70 com ar de violência, não aqueles hippies Paz e Amor, mas o pessoal cabeludo, barbudo, que vivia em comunidade, em comunidade mais agressiva, que eles eram usuários de heroína e outras drogas e cometiam pequenos e grandes crimes. O Charles Manson era líder dessa família e eles mataram a atriz Sharon Tate, que era casada com o diretor Roman Polanski. E tudo isso foi revisto agora, em 2019, por conta do filme do Brad Pitt e do Leonardo DiCaprio, com a direção do Tarantino, que era uma vez em Hollywood. Mas pra mim, a parte mais tensa é quando eles vão visitar o Charles Manson, porque, pessoal, eles vão tentar criar perfis criminais, certo? Eles começam... E aí uma das entrevistas é com o Charles Manson, e ele ainda fala no livro, professor, que o Charles Manson quer tirar uma onda com os outros presos e pede pra um dos agentes do FBI o óculos escuro, porque ele quer entrar no sistema penitenciário e mostrar que ele tá com o óculos escuro e que ele furtou sem o agente perceber que foi uma sacada que eles tiveram e pra trocar as informações que ele queria, que aquela história, teve o pai conhecido, não teve, lar regrado, lar desregrado, primeiro uso de drogas, que eles fazem uma entrevista, eles vão perguntando pra fazer o perfil criminal, mas é fantástico, professor, a palavra é toda sua. Se o pessoal quiser jogar, acho que é melhor jogar lá na tela. Corta pra tela, por favor, diretor. Olha aí, gente, o John Douglas, à direita, o agente do FBI que é interpretado pelo Ford, e esse daí é o escritor que escreveu... tem esses outros livros deles aí, o Mindhunter, do John Douglas e do Mark Oshaker, que o seriado é baseado no livro Mindhunter, e aí eles têm esses outros dois livros aí da mesma temática, pra quem quiser estudar, ler, pra quem gosta do assunto, tá bom? De Frente com o Serial Killer e Mentes Criminosas e Crimes Assustadores. Aí é a foto real deles, né? Agora, pode voltar um pouquinho mais, os livros, pessoal, é porque vocês estão na fase de concurso público, tá? É uma fase mais difícil e vocês têm que enveredar pra ler os PDFs e os materiais e livros que eu e o professor... Eu, na minha área de legislação penal especial, o professor Laércio na parte da Medicina Legal. Agora, os livros, eles são muito mais minuciosos que o seriado. O seriado é mais pra você assistir agora pra relaxar no sábado e no domingo. Uma lazer, uma diversão. É, uma lazer, uma diversão. O livro é mais técnico. Eu li os dois livros até pra poder ilustrar as aulas que eu já lecionei sobre perfil criminal, porque eu tenho uma aula só sobre perfil criminal, mas ela é voltada pra profissionais da área de segurança e pra advogados. É outra pegada, porque, realmente, em prova de concurso público, nunca se perguntou sobre perfil criminal. Se perguntou, foi por exceção e uma prova só. Tudo bem? O perfil criminal é o que eles vão começar a criar lá no seriado. Professor Laércio, a palavra é sua. Aí, pessoal, esse seriado, ele é... O pessoal gosta muito dele, ele chama muita atenção, porque, de fato, os matadores entrevistados na série são todos casos reais, né? Reais. 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 Então, de modo geral, é essa aí. A sinopse. O Breno sempre participa, o Eduardo... O Galete. A galera, você tá... Eu não enxergo, eu tô conseguindo pegar no meu telefone. Pedro Paulo, Angélica, Renata sempre participa. Boa noite. A Alessandra Cacianelli do Rio Grande do Norte. Sempre tá com a gente. Eu vi o Pará, eu vi o pessoal do Pará com a gente. Um abraço aí pra todo mundo. Eduardo Natário, Elaércio, você vai gravar aulas pro curso regular de Delta? Lá, essa pergunta é pra você. Então, pessoal, pra quem é assinante da assinatura ilimitada, você tem aula, acesso a todas as aulas da plataforma. Nossas aulas de medicina legal estão lá pra todos os cursos do Brasil, as aulas de criminalística também, inclusive agora pra delegado do Rio Grande do Norte, tem as minhas aulas de criminologia lá também, tá? Vocês têm acesso. Agora, pra Polícia Civil do Pará e Rio Grande do Norte, nós fizemos vários eventos, várias maratonas, estão todas disponíveis aí pra os assinantes ilimitados e tem várias gravações aí no YouTube que vocês têm acesso de forma gratuita, inclusive, pra os que não são assinantes, tá bom? Professor, a moça fez um, a nossa aluna, fez um comentário sobre as mulheres. Ah, sim. Como é o nome da... Você conseguiu ver a... Deixa eu ver o nome da moça. Faz a gentileza da nossa aluna, ela colocou... Olha só... Ah, a Ananda, Patrícia. A Ananda. Tem aquele caso, professor, que... Ah, tem série. Eu até hoje cheguei e não tem nenhuma serial. Não, não, tem uma, tem uma que foi... Até foi o Oscar que aquela atriz sul-africana ganhou a... Ela é sul-africana, se não me engano, ela foi... A Charlize Theron, aquela atriz que fez Mad Max, ela fez Doce Novembro, ela é bem já antiga em Hollywood, ela deve estar com seus 40, 45 anos, e ela fez o papel de uma serial killer que matava os caras na beira de uma estrada. Foi o filme que rendeu a ela o Oscar. E esse filme é baseado em fatos reais. Eu acho que ela matava... Ela os chamava para fazer programa ou era algo assim. É um filme muito antigo. É Monster Killer. É... 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 É Monster alguma coisa. É Monster Ball. Eu estou tentando lembrar o nome do filme. Mas retrata uma serial killer mulher. E quem fez o papel dessa serial killer realmente existiu foi a Charlize Theron. É um filme muito antigo, professor. Deve ter uns 20 anos já. Eu lembro que foi que ela ganhou o Oscar. Que ela está toda... Eles fizeram uma maquiagem nela assim que é perfeito. Mas realmente não tem uma mulher mesmo. No Mindhunter não tem nenhuma serial mulher. Não, eu não lembro. Não, não tem nenhuma serial mulher. Eu acho que a... A segunda temporada, professor, eles focam muito nos assassinatos das crianças negras e dos adolescentes. E depois eu fui até a Stinei de Biow, professor, que é aquilo que eu falo com o professor. A questão da sobreposição de provas, né? O rapaz que foi condenado em Atlanta pela morte das crianças e adolescentes negros, ele aparece num documentário dizendo agora em 2020 que ele é inocente. E aí a prefeita de Atlanta, ela pede uma revisão do caso e não tem prova... Não tem material genético colhido na época das crianças foram jogadas em riachos e os adolescentes também foram jogados em riachos ou quando foram encontrados já estavam num estado avançado de putrefação. Isso foi no começo dos anos... No final dos anos 70, começo dos anos 80 e mobilizou, acho que, se não me engano, era o começo do governo Reagan. Mas é... Alguns casos, né, professor? Porque a genética forense, ela se desenvolveu mais na segunda metade da década de 80... Mas aí eu pergunto, professor, eles colhiam material já na época? Eles já... Por exemplo, uma mulher estuprada, professor, eu não lembro agora que concurso que tem medicina legal como prova oral. Eu não me recordo agora. Acho que em São Paulo tinha medicina legal como prova oral. Eu não me recordo agora. Mas vamos imaginar, professor, qual o ano que começa a coleta do material genético mesmo ou, assim, o perito, quando ele vai na cena do crime, lá nos anos 80, ele colhia o material suave, por exemplo. Já tinha suave? Não, não era prática comum no Brasil isso. O material biológico mais frequentemente coletado à época era sêmen e sangue. Material genético para exames de biologia de genética forense, mais da década de 90 para cá. Que o precursor é aquele caso que a gente precisa trabalhar aqui com os alunos também, que eu até faço o convite para o professor Léo, que nós já tínhamos falado isso na primeira aula, que é o povo contra o Jay Simpson. que é onde vem que os promotores, eu lembro que a gente comentou um com o outro, que os promotores não conseguem explicar, os promotores não conseguem explicar o uso do DNA, a presença do DNA do O.J. Simpson na cena do homicídio da mulher dele e do Goldman. O caso O.J. Simpson, gente, foi o que deu origem ao que nós conhecemos hoje no Brasil e surgiu nos Estados Unidos na década de 90, é o que hoje nós chamamos de cadeia de custódia. Embora houvesse um conjunto probatório robusto contra o O.J. Simpson pelo assassinato da companheira dele e do suposto amante dela, em razão de a polícia, os peritos, os investigadores não terem tido os cuidados básicos de preservação da prova, como, por exemplo, o uso, a manipulação de evidências com luvas, com máscaras, a imprensa, os jornais, fotografaram os peritos, os investigadores manipulando provas sem luvas. E isso, a defesa aproveitou bastante em benefício do O.J. Simpson. E com base nessas alegações, é claro que foi um conjunto de alegações, ele foi, embora houvesse muita convicção de que ele era o culpado da morte, das mortes, ele foi absolvido. E isso é hoje o que nós chamamos de cadeia de custódia no Brasil, que só vai fazer um ano agora que está na nossa legislação. Agora, dia 20, acho que fez ontem, o pacote anticrime entrou em vigor, faz um ano, janeiro de 2020. Falamos até juntos. Fez um ano agora. Pessoal que assistiu o caso do Stephen Avery, que é o Making a Murder, um dos questionamentos, o questionamento da primeira temporada e da segunda do Making a Murder é o que o professor Laércio está falando que vocês vão ter que saber agora para as provas de concurso, que é o artigo 158 do Código de Processo Penal, a questão da cadeia de custódia. Quando você assiste o Making a Murder, você se lembra que eles questionam porque a polícia do condado lá onde investigou o homicídio que aconteceu dentro da chácara da família Avery, eles já tinham acesso ao material genético deles. Então, a defesa alega que foi plantado o material genético do Stephen Avery e do Brandon. E esse seriado é fantástico, professor. É uma... Cada episódio... Assim, meus pais pararam de assistir e você começa a se convencer de que os dois... E assim, não é só eles, né? Meus pais pararam de assistir Making a Murder porque é muito triste, assim. Você realmente não sabe... Você começa a ficar em dúvida da violação da cadeia de custódia. É muito triste ele ligando para os pais e dizendo que ele é inocente. Ele já tinha sido preso, condenado injustamente por um estupro em 85. Aí ele sai em 2003. Ele ia ganhar um processo milionário contra o Estado ou contra a polícia. Eu não sei como é a dinâmica da responsabilidade civil do Estado lá nos Estados Unidos. Mas assim, professor, eu começo a ver esses seriados, é o que a gente volta, né? Seriados e documentários. Quando não tem material genético e o pessoal ainda está vivo, os condenados lá, a prisão perpétua, pessoas que estão no corredor da morte, pessoas lá dos anos 70, 80 e 90, assim, que não tinha... Alguns conseguem a revisão e demora muito e outros não. Tanto que DNA da Justiça, um documentário, são quatro pessoas ou três pessoas injustamente condenadas. é bem pesado. Assim, você vê que elas ficaram 30, 40 anos no sistema penitenciário até que alguém revisou o caso delas. Porque antigamente não só a polícia brasileira e a justiça brasileira, mas a americana também cometeu muitos erros, com base em condenações, apenas com base em confissões, em provas testemunhais. O futuro da polícia, não sei se você concorda comigo, professor Baltes, é a polícia técnica de prova científica, porque nessa época não tinha esse tipo de prova, apesar, já existia. As ciências forenses estão em desenvolvimento do século XIX para cá, a criminalística, a medicina legal, mas, assim, o grande desenvolvimento desses ramos do conhecimento foi na segunda metade do século XX. Embora, aí, na década de 70, o Richard Speck, por exemplo, que matou as oito estudantes e enfermeiras, que ele não é nem considerado um serial killer, ele é considerado um assassino em massa, porque ele assassinou as meninas praticamente na mesma situação. Foi na mesma situação. Tem uma diferença de mass murder para mass murder com assassino em massa para assassino em série. a gente até gravou, eu gravei uma aula aqui tentando puxar para o mundo dos concursos falando sobre o crime de homicídio e aí eu usava de exemplo, mas o mass murder é que, por exemplo, aquele cara que se vestiu de coringa uma vez e entrou num cinema, não sei se foi no Texas, não lembro se foi em Dallas, que ele entra vestido de coringa, logo em 2008, depois do Batman, o Cavaleiro das Trevas, que é com aquele ator Heath Ledger que se matou, tem um cara um ou dois anos depois que entra num cinema também e metralha todo mundo. Agora, acho que nós tivemos uns dois ou três anos para mais, professor, lembra de um atirador num prédio que estava tendo um show em Las Vegas, não sei se foi em Las Vegas, aí ele também atira com um fuzil, ele vai atirando com um fuzil, com uma luneta, ele vai atirando contra a multidão que estava assistindo um show, lembra que ele vai atirando do alto de um prédio, ele quebra com o primeiro tiro ali é um assassino em massa, ali é um assassino em massa, não é um serial killer, que é aquilo que é retratado no filme Elefante, que é o primeiro, acho que é o primeiro dos casos que a gente tem, que eu acho que é o que gera no americano, principalmente no adolescente americano, aquela, que é o Tiros em Columbine, né, eu lembro que o diretor Gus Van Sant, ele faz o Elefante, que é um filme sobre o caso, e nós temos Tiros em Columbine, que eles entram vestido de Matrix na escola com várias armas, eles estão com aquela roupa do Neo, do Neil, do personagem do Keanu Reeves, e eles vão atirando nos colegas dele, e depois a gente vai tendo aquele massacre de Virginia Tech, que é o vietnamita o Sochô, que vai lá e mata também 30, 40, e aí vai, os assassinos em massa, o mass murder, o exemplo do Matheus da Costa Nery, o estudante, Matheus da Rocha, Matheus da Rocha, Matheus da Rocha, não, Matheus da Costa, é o estudante de medicina que atira durante o filme, o São Paulo entrou no cinema com a submetralhadora e matou várias pessoas, durante o filme Clube da Luta, que se eu não me engano, o Clube da Luta é do David Finch, se eu não estiver muito enganado, o Clube da Luta também é do David Finch, que é com o Brad Pitt e o Edward Norton, 20 anos já desse filme, isso é um filme cult, mas professor, o que nós temos lá no... Olha aí professor, alguns aspectos... Pode colocar o Anderson, fazendo um favor, o que nós temos aqui, tortura, homicídio, ocultação de cadáver, vilipêndio, tentativas de homicídio, estupro, roubos, furtos e outros crimes, eles... tem um que leva os sapatos, né, você viu esse? ele mata e ele... não sei se é o Ed Kemper... Coloquei ele aqui. Ele tem ele aí, professor? Não, o Ed Kemper é o... Qual que é o... Eu trouxe... Ah, ele aí, ó. Não, é esse aqui, ó. É o Jerry Brudos. Olha lá, fala sobre um pouquinho sobre o Jerry Brudos, professor. Trouxe três dos seriais aqui para vocês relembrarem, gente. O Edmund Kemper, que é esse daí, né? Vejam que na série eles tiveram todo um cuidado, né, de escolher os atores muito semelhantes aos... aos seriais killers de verdade, né? Esse daí é um assassino necrófilo. Desde criança ele já... São os traços típicos dos psicopatas, né, que começam com os atos antissociais ainda na infância, né? Esse daí ele assassinava as pessoas, inclusive aos 15 anos ele assassinou os avós, assassinou a própria mãe também, né? E esse daí ele decapitava as vítimas e fazia sexo com os corpos e com as cabeças das vítimas, né? E aí ele foi pego depois de matar várias estudantes colegiais. Ele dava carona, oferecia carona para as meninas e as matava, as estrangulava, arrancava as cabeças, arrancava parte dos corpos, ocultava o cadáver por um tempo, algumas partes do corpo ele guardava como troféu, né, típico dos seriais killers. Ele foi preso em 73, confessou... Agora, professor, volta um pouquinho a imagem na gente. O professor é... O professor Laércio, pode voltar um pouquinho na gente a imagem, é o Enderson? Ah, tá, corta pra gente. Corta pra gente. Isso, obrigado. Professor, mas olha só, o professor no exercício da atividade policial lá no... No exercício da atividade policial lá em Goiás, o professor já viu... A pessoa não precisa ser... A pessoa não precisa ser... Ela não precisa ser assassina em série também pra cometer esse tipo de delito. Ela pode cometer um soma, né? Sim, pode. Nós, no dia a dia, de vez em quando, nós pegamos casos semelhantes. É claro que os serial killers são menos comuns, né? Mas nós temos o caso do serial killer de Goiânia... Esqueci o nome dele. Gustavo? Acho que é Gustavo de Goiânia. Ou é Tiago? Tiago. Tiago. Da motocicleta preta. No caso, ele era um assassino do tipo desorganizado, né? Desorganizado. Ele tinha... As vítimas dele não tinham perfil bem definido por uma época. Ele matou uma sequência de moças. Durante um período, ele matou alguns moradores de rua também. Matou alguns rapazes. Ele matou travesti também. Também. Ele está respondendo por mais de 40 mortes esse serial killer de Goiânia. É porque... O professor falou do FBI porque eles têm uma classificação que é... É assassino em série organizado e assassino em série desorganizado. O professor Laércio vai colocar agora o aspecto da psicopatologia forense. Mas aí, eu queria colocar alguma coisa para vocês. O Ed Kemper, ele se entrega, né? Para a polícia. O Ed Kemper se entrega. Agora, para colocar para vocês, é impressionante isso. O Ted Bundy, Ted Bundy, que é o Zac Efron que interpreta, vocês viram o filme do Zac Efron que tem no Netflix, do Ted Bundy, que ele... As mulheres se apaixonando por ele. Inclusive, ele tem um filho dentro do sistema penitenciário com uma moça que vai visitá-lo e fica do lado dele. Aliás, ela fica do lado dele durante todo o julgamento dele das mortes na Flórida. O Ted Bundy foi executado, mas o detalhe é que o Ted Bundy foi preso a primeira vez por conta de uma multa de trânsito que ele leva e quando o policial vai ver, tem todos os equipamentos para se usar durante o arrebatamento das vítimas. Lógico, todas acabaram mortas que foram sequestradas por ele. Acho que, salvo me engano, uma ou outra que foi... que escapou com vida. Mas o que é interessante, professor Laércio, ele, o Ted Bundy, foi detido a primeira vez porque ele consegue escapar do sistema. Ele foi detido a primeira vez por conta de uma multa de trânsito. O Richard Ramirez, que é o do Night Stalker, que é um seriado que ele estreou agora no Netflix, o Richard Ramirez que acabou com Los Angeles, ele acaba com Los Angeles lá nos anos 80, no auge dos anos 80, ele foi detido por conta de um cartão que ele esquece dentro do carro também. Ele é abordado, o carro ele foge, ele faz ainda aquela... ele faz ainda o símbolo do demônio, ele ainda tira a sarra do policial, ele faz o símbolo do demônio e foge, só que aí eles vão lá olhar o carro e veem que ele estava se consultando porque ele tinha um problema dentário. Ele é detido por conta do carro, ele é parado por conta do carro. E o interessante do Zodíaco, que foi o único que não foi preso, o Zodíaco, o único que não foi preso, que ele mata um taxista nos anos 70 em São Francisco e quando ele desce de dentro do táxi, ele é abordado por dois policiais, só que os policiais não revistam. Quer dizer, ele sai da cena do crime e aí o policial, quando a gente vê o Zodíaco, ele fica louco porque eles não conseguem nem descrever o Zodíaco, e ninguém nunca chegou perto da descrição do Zodíaco. Quer dizer, todos eles cometem pequenos deslizes e é nesses pequenos deslizes que a polícia vai lá e os prende. O Ed Kemper teve que ligar para se entregar porque senão ele ia continuar matando. O Admar em Goiânia, o professor já era da Polícia Civil quando o Admar também é preso, o Maníaco de Lusiana, o Maníaco de Lusiana ele entrega um telefone celular, o Admar, até o Cássio, nosso colega Cássio, o Cássio Rosa fez um texto, a gente estava falando sobre isso sobre um artigo científico sobre o Admar, o Admar, galera, é o Maníaco de Lusiana, ele foi encontrado morto na cela, ele se matou, mas ele matou seis ou sete crianças e eu uso o Admar para explicar quando a Polícia Federal, por ordem do Ministério da Justiça, participa da investigação de crimes de competência da Justiça Estadual, que é aquela Lei 10.446 de 2002 que está no edital da PF, quando a Polícia Federal participa de investigações que seriam de atribuição da Polícia Civil. A Lei 10.446 de 2002 tem um rol exemplificativo. Quando as crianças e adolescentes passam a assumir aqui no entorno do Distrito Federal, as mães vão no Congresso Nacional e no Ministério da Justiça. A Polícia Federal vai ajudar a Polícia Civil do Estado de Goiás. O Admar pegou o telefone dos adolescentes, enterrou esse adolescente lá no lugar e deu o telefone para a cunhada usar. Foi assim que a Polícia Civil e a Polícia Federal chegaram no Admar. O Admar é conhecido como Maníaco de Lusiana, mas isso mostra a desorganização. Se fosse um serial killer organizado, ele teria quebrado o telefone ou deixado o telefone na cena do crime ou qualquer outra coisa que o valha. Mas na quebra de sigilo os policiais chegaram no Admar. Professor, quais são as características do serial killer para os nossos telespectadores? Para vocês revisarem, nós já apresentamos isso lá nas nossas aulas de Psicopatologia Forense. Nós temos nas aulas de Imputabilidade Penal. O pessoal ajusta seu microfone. Opa! Eu acho que ele entrou para a camiseta. Entrou na camiseta? Isso, entrou. Nós temos lá nas aulas de Imputabilidade Penal também, os nossos assinantes têm acesso. Vamos rever aqui, corta para a tela por favor, diretor. Aí. Embora, né, nem todo serial killer seja psicopata, a maioria deles são sociopatas ou portadores de transtorno de personalidade antissocial, né? Sociopata ou psicopata, tá? Quais são as características? E nós temos algumas questões de prova, tá, gente? Que abordaram esse assunto já. Desprezo de modo geral pelas regras sociais e pelas normas éticas compartilhadas por nós, né? Pessoas comuns, pessoas de bem, tá? De modo geral, gente, quando eles são surpreendidos, quando a justiça tem dúvidas sobre a questão da imputabilidade deles, pede perícia, de modo geral, após a perícia, eles são considerados semi-imputáveis, tá? Porque eles entendem o caráter ilícito do fato, mas não conseguem determinar-se de acordo com o entendimento de evitar o fato, né? Artigo 26 do Código Penal, não é isso, professor Balto? Artigo 26 parágrafos únicos, se eu não estiver muito enganado. São dissimulados, né? Tá aí, ó, dissimulados, mentirosos, cínicos, geralmente sedutores, né? Atraentes, manipuladores, eles não têm sentimento de empatia, eles não sentem remorso, emoções relacionadas ao que eles praticam, os atos antissociais que eles praticam, né? Eles têm prazer com o sentimento de sofrimento das outras pessoas, tá? Ausência de remorso, de modo geral, são vaidosos, nascerzistas, né? E eles tendem à prática de crime com uma frequência maior do que os indivíduos que não são portadores desse distúrbio. Inclusive, nas populações carcerárias, a frequência estatisticamente falando de sociopatas nas populações de apenados é maior que nas populações comuns, né? Então, tem essa terminologia, né? Sociopata ou portador de transtorno de personalidade antissocial. Conforme nós falamos, a maioria dos serial killers são, né? E aí, a definição de serial killer pra vocês relembrarem também, há algumas questões que cobram isso. Algumas questões lá da nossa plataforma, inclusive, tá? Agora, professor, pode voltar a imagem na gente, Wender? Uma pergunta que os alunos fizeram pra professora Juliana, só que a professora Juliana é psicóloga. Eu queria uma opinião que, assim, os alunos também perguntam isso pra vida pessoal mesmo. Professor, precisa... A gente pode ter um... O professor colocou aqui, sociopata. Necessariamente o sociopata precisa matar? Não, não necessariamente. A professora Juliana, a gente deu uma aula, a gente analisou o silêncio dos inocentes, a gente falou sobre... A gente falou sobre a prova de aptidão psicológica, a gente falou sobre estudos, sobre pessoas que estão em relacionamentos abusivos, aí eu puxava um gancho de penal, ela puxava um gancho da psicologia, aí eu coloco, faço a pergunta pro professor, não é nem uma pergunta de concurso, agora uma pergunta pros nossos telespectadores, as nossas telespectadores estão nos acompanhando, olha lá, o Salomão, o Grande Laércio, o Matheus, a Sil Oliveira sempre nos... Olha lá, tá falando pra gente falar sobre Kevin, precisamos falar sobre Kevin, esse filme é muito bom, professor, é com o Ezra Miller, é com o Ezra Miller, e Tilda Sweeton, esse filme é um filmácio, professor. Aliás, já fala pra eles aí qual é o próximo, a gente vai discutir, eu preciso ver, nós dois, você tinha sugerido o Nabomber, né? O Nabomber, Manhunt Anabomber, mas professor, fala pro aluno ou pra aluna que tá, existe, o sociopata necessariamente ele precisa ser um homicida? Então, gente, as pessoas confundem isso, né? Nós temos, se vocês estudarem as características dos sociopatas, vocês vão começar a identificar alguns indivíduos do seu convívio, claro, nós não somos psicólogos, nós não somos psiquiatras, mas com a convivência e com um pouco de estudo a gente consegue identificar algumas pessoas assim no nosso convívio, tá? Embora os sociopatas, eles tenham uma tendência maior pra prática de crimes, nem todos eles são criminosos, tá? Então, nós convivemos com alguns, às vezes eles já cometeram alguns pequenos delitos e a gente nem sabe, né? Porque eles são dissimulados, eles geralmente cometem os delitos, as ocultas, né? Tem uma pessoa que perguntou, a Dan, 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 o problema é que parece tudo bem, ah, não tem cura, é da questão da cura. Professor, eu tinha, os alunos conhecem os telespectadores, nossos telespectadores, eles já ouviram falar desse doutrinador pelo menos uma vez na vida, principalmente os formados em direito, e depois, esse próprio professor, ele fez umas apostilas pra quem não era formado em direito, é o professor Guilherme de Souzanuti, professor Laércio. O professor Guilherme de Souzanuti, durante as aulas, nos cursos regulares, ele tinha uma, isso na aula presencial, há 20 anos, ele falava, ele foi juiz do Tribunal do Júri muitos anos, e ele falava, e juiz de vara criminal, quando eu fui aluno dele, ele tava na vara de Fazenda Pública. Ele virou desembargador, ele é desembargador do Tribunal de Justiça em São Paulo. Ele falava que estelionato, estelionatário e pedófilo são dois tipos de criminosos que não tem cura. E o professor Guilherme de Souzanuti, ele achava, pelo que dava a entender, que o estelionatário e o pedófilo teriam que ser submetidos à medida de segurança, e não as penas previstas no Código Penal, mas sim a outra espécie de sanção penal, que é a internação, porque ele tinha uma tese, pelo menos foi o que eu entendi numa aula dele em 2003, lá presencial. O professor, ele entendia que estelionatário e pedófilo não tem cura. Aí porque eu vi o Dan falando sobre cura, sobre ter cura ou não ter cura, eu não me recordo agora se... Eu não lembro do professor ter falado isso, aquele livro Mentes Perigosas, ela também não fala sobre isso, sobre o psicopata, o sociopata ter ou não cura. De modo geral, a literatura de medicina legal considera esses indivíduos irrecuperáveis, os sociopatas, inclusive. É, tem até aquele, um dos maiores matadores aqui do Brasil, Pedrinho Matador, ele cumpriu 30 anos e agora ele tem um canal no YouTube onde ele comenta os crimes, chama Pedrinho Matador. Olha lá, tipo organizado, coloca aqui, professor, olha lá. o tipo organizado, aquele que premedita o crime, geralmente são indivíduos que têm vida dupla, eles cometem crimes às escondidas, conforme a gente mencionou, mas eles têm, de modo geral, na vida social comum do dia a dia, eles têm um comportamento social satisfatório, têm suas famílias, geralmente são casados, têm seus filhos, e muito frequentemente são indivíduos inteligentes que ocupam posições notáveis na sociedade, boas profissões, posições de liderança, muitas vezes até vida financeira organizada, embora no caso do serial killers, até a parte que eu assisti, eu assisti até o segundo, terceiro episódio da segunda temporada, de modo geral, não são indivíduos bem-sucedidos, os descritos no Mindhunter, não, não, e tem os desorganizados que geralmente são, eles têm algum problema psiquiátrico, exemplo de esquizofrenia, eles não planejam os crimes, eles agem por impulso, e por isso, mais frequentemente, eles são pegos mais rapidamente que os organizados, exato. Agora, volta só um pouquinho para a gente, eu já deixo o slide do professor, Ana Beatriz Paz, boa noite professor, o que leva esses serial killers dos Estados Unidos a terem tanto sucesso? Ana Beatriz, na década, eu tenho uma tese, na década de 80, 70, quando eles matam, professor, não tem câmera, Ana, hoje, tem câmera para todo lado, tem, nós temos a possibilidade, eles deixam realmente o material genético na cena do crime, tem os laboratórios de balística forense, a gente tem o sistema EvoFinder, EvoFinder, que pronuncia, professor, da questão, o EvoFinder, então, Ana, é que na época, como é que a gente diria, professor, é criminalística, a gente estava... De modo geral, a investigação policial e as ciências que auxiliam na investigação desses crimes ainda eram incipientes. Incipientes, assim, Ana Beatriz, não é que eles tinham tanto sucesso, porque nós não tínhamos acesso às tecnologias, hoje, questão de telefone, você pega o telefone da vítima, quebra o sigilo telefônico da vítima, quebra o sigilo telefônico, quebra a herbe, a gente consegue acessar as herbes, as estações radio base para ver quem estava naquele local, naquele determinado momento, placa de carro. Então, assim, nós temos vários mecanismos hoje, nos anos 2020, agora, que nos permitem solucionar. Por isso que, assim, os índices de solução aqui no Distrito Federal é muito pequeno, né? A gente publicou outro dia que a gente tem um índice de solução de crimes dolosos contra vítima de 60%, quase 65%, o que nos dá índice de países europeus. Mas é a questão do avanço da tecnologia. Perguntaram também da questão do gatilho. Para mim, o gatilho que deflagra a ação do psicopata pode ser a morte dos pais, a morte de um dos pais ou de um ente querido que deflagra, pode ser um gatilho deflagrador, uma humilhação, ele pode ser humilhado, pode ser um gatilho deflagrador. No caso do Edmond Kemper, né? Esse daí o... Pessoal, deixei aí dois slides, eu trouxe para vocês das nossas aulas de imputabilidade penal. Aqui é a informação mais técnica, né? Para vocês revisarem as psicoses, tá? Isso aí, vocês vão baixar o material e vão estudar em casa, tá? Tranquilos. As características dos esquizofrênicos, porque nos aspectos relacionados à psicopatologia forense e à imputabilidade penal nas provas de vocês, esse tema é recorrente, tá? Vocês vão revisar, tá aí no material. Aí vamos voltando para a série, tá aí o Edmond Kemper. Os gatilhos, né? O que que causou os traumas nele? Quais as justificativas, corta para mim, diretor, que ele dá lá quando está sendo entrevistado? Ele conta as humilhações que ele sofria por parte da mãe quando ele era criança. A mãe dizia que ele era um menino feio, gordo, que ele nunca ia conseguir uma namorada, que ninguém ia se interessar por ele. E ele relata isso como um dos motivos, né, que desenvolveu esse ódio nele pelas pessoas, principalmente pelas mulheres. São os gatilhos que o professor está falando aí. Gente, olha só, eu achei interessante essa foto CEP aí. Se você observar, é uma foto com características antigas, mas ela é uma foto recente, né? tem o John Douglas aí e o parceiro dele, né, do FBI, os dois já antigões, já aposentados. A foto é CEP, é por causa de um efeito, mas o vilão aí está sendo representado pelo ator, né, o serial. Você entendeu? Ah, entendi, entendi. Porque aqui são os investigadores na vida real, mas aqui é o ator. Entendi. Porque o serial mesmo é esse aqui, ó. Agora, corta um pouquinho a imagem aqui e perguntaram da questão, só duas questões jurídicas para a gente ter o direito penal em filha. E aí eu passo a palavra para o professor para mostrar os slides para os nossos candidatos. Professor, nós temos o pacote anticrime e tem a lei de denúncia anônima, tá? Pessoal, a lei de denúncia anônima existe no Brasil, que é aquilo que vocês aprendem em processo penal, que é a notícia crímenes inqualificada. Teve uma aluna ali que passou e falou das cartas que eram mandadas para a polícia, né? O Zodíaco fazia isso, mandava a carta para a polícia. Mas uma coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, tem um seriado de um sujeito que assaltou um avião, o professor, ele sequestrou um avião nos Estados Unidos, pediu 200 mil dólares, o avião desceu, eles entregaram os 200 mil dólares, esse documentário se chama D.B. Cooper, professor, é um seriado baseado em fatos reais, é um documentário que retrata esse assalto ao avião, professor, e usando a lei de denúncia anônima que foi mudada pelo pacote anticrime, usando o gancho da aluna das cartas, professor, ele sequestrou um avião, o D.B. Cooper, e ele saltou do avião em determinado momento, e só tinha o comandante, o copiloto e a aeromoça, eles fizeram um pouso, desceu todo mundo, ele pegou os 200 mil dólares à época, e ele salta. Mas por que eu estou falando isso? É porque a aluna falou da carta que uma das complicações, e usando o outro gancho do aluno, uma das complicações das investigações que eu vi, e a gente tem um sistema aqui na Polícia Civil do DF, deve ter lá na Polícia Civil de Goiás, o sistema 197, que é o de denúncia anônima, muita gente ligava para o FBI, apontando os vizinhos, apontando o amigo, apontando o fulano como suspeito de ter assaltado o avião, porque o cara foi de terno e gravata, pôs um óculos escuro, o cabelo para trás, e saltou com a aeronave a 3 mil pés com... Tem gente que diz que ele morreu no salto, tem gente que o cara era especializado, tem quatro suspeitos, e aí eles analisam os quatro suspeitos, mas o problema do Zodíaco e o problema do DB Cooper, usando o gancho das cartas e usando o gancho da lei de denúncia anônima, que foi mudada pelo pacote anticrime e é cobrada em alguns editais, a quantidade de telefonemas que a polícia recebia, isso também no caso das crianças e adolescentes de Atlanta, e é muita informação desencontrada que acaba prejudicando o trabalho da polícia. Inclusive trote, eu lembro que eu sou da época do Linha Direta, tinha aquele programa Linha Direta, o que o pessoal ligava no meu plantão e falava assim, meu vizinho é procurado daquele do Linha Direta, que passava na Globo, era Marcelo Rezende ou Domingos Meirelles que apresentava, e aparecia lá, se você... Pô, isso foi a vida inteira, professor, o pessoal atrás do... Falando que o... Então isso atrapalha muito. Outra coisa, professor, que aí eu vou deixar esses nove minutos para o professor analisar os slides, falaram da questão da coleta do material genético dos condenados. O artigo 9º da Lei de Execução Penal fala em alguns crimes em que a pessoa tem que doar o material genético quando ela é condenada. E nós temos o Banco Nacional agora de perfil genético criado pelo pacote anticrime. Então vai facilitar muito. Gente, eu investiguei, isso saiu no Metrópolis, o jornal já é o quinto do país, eu investiguei um estuprador de 2006 a 2011, e o Estado de Goiás foi pelo Banco Nacional agora descobrir em 2020 que ele tinha cometido 15 crimes de estupro no entorno. E ele vai ser agora processado por esses 15 crimes de estupro por conta do material genético. Pessoal, ainda nós estamos caminhando a passos lentos, mas se você pegar a Lei 12.037 de 2009, que é a Lei de Identificação Criminal, ela já é, ela já pode ser chamada Lei de Identificação Criminal e de Identificação Genética. Se eu achar que é essencial para as investigações, eu represento como delegado para que o juiz determine que aquele sujeito seja submetido à identificação genética. Se o juiz negar, se o juiz negar, eu vou pedir busca e apreensão para o material genético da casa dele. Aí eu vou tentar apreender uma escova de dente ou um pente de cabelo. Eu vou tentar achar alguma coisa que contenha o material genético dele. Correto, professor? Uma roupa usada. Uma roupa usada. Então, assim, estudem a Lei 12.037-2009 para as provas, tá? 12.037-2009. Saibam do Banco Nacional de Perfil Genético. 12.037-2009 está na prova de escrivão e de agente da PF. É uma lei que ela tem, ela voltou, ela só estava no de escrivão e agora voltou e de papiloscopista. E ela está agora com força total na prova de agente e de escrivão lá no edital que o SESP publicou há uma semana ou duas. Professor, os slides são teus, a aula é tua. Vamos lá. Complementando a legislação que o professor Balder falou, vocês têm de estudar os artigos 158A158F que trata da cadeia de custódia e das centrais de custódia, né? Os artigos 158A184 que é das perícias e dos peritos. Você tem de estudar também 155A157, teoria geral da prova, não é, professor? Isso, a teoria geral da prova começa no 156A e ela vai até o 240A que é onde ela começa a ter as disposições da prova e vai até o mandato de busca que é o 240A e seguintes. Então é um... Muito recorrente também. E ela é muito... O problema da prova, de estudar a teoria geral da prova nos editais é muito grande, é muito grande, é gigantesca a disposição sobre a prova no processo penal. Eu acho até, professor, que ela é desumana para uma pessoa que não é formada em direito ter que saber tanto sobre a teoria geral da prova. Tem de tudo lá, interrogatório, reconhecimento pessoal, reconhecimento de objeto, a cariação. Nossa, lembrou muito bem. Nem eu não lembrava da cariação. Busque e apreensão. Nossa, uma série de disposições. Aí, pessoal, no que diz respeito à medicina legal e local de crime, vocês têm de ver ainda. o artigo 6º, isolamento e preservação de local de crime. Artigo 7º, que fala de reprodução simulada. E o 11º, que fala das evidências, das provas que devem acompanhar todo o inquérito, todo o processo até o trânsito em julgado. Não é isso, professor? Exato, é isso aí. Agora, é muito grande, eu acho que são as disposições enormes. Lembrando que esses dispositivos ajudam vocês. Pessoal do Rio Grande do Norte, por exemplo, delegado, ajuda na prova de processo penal, ajuda na prova de medicina legal, ajuda na prova de criminalística e na discursiva também, não é, professor? Exato. Rio Grande do Norte tem prova oral? Prova oral, não, eu preciso lembrar agora, eu sei que tem peça prática, se eu não estiver muito enganado. Aqui, por exemplo, a gente não teve prova oral em 2009, então depende do concurso. Hannibal, nós já gravamos, Robson, eu e a professora, nós gravamos o Silêncio dos Inocentes, aquela pergunta do Dan, professor, é possível a coleta forçada? Não é que ela é forçada, existe na lei 12.037 de 2009 as hipóteses em que a pessoa vai ter que deixar as impressões digitais, senão eu corro o risco de prender um irmão, por exemplo, eu já prendi um sujeito que deu o nome do irmão, ou eu já prendi um sujeito que tinha vários nomes. Agora, a questão do DNA, Dan, nós não vamos pegar, tem aquele caso do Pedrinho que foi lá em Goiás, não foi, professor? A mulher fumou e deixou no cinzeiro, não teve uma história dessa? Que aí foram lá pegar o material, para comparar o material genético do menino com a da Vilma. Sim, a Vilma é uma mãe famosa aqui da região por ter sequestrado um rapaz na maternidade, a criança, e já adulto ficou comprovado depois, né, da existência dos exames de DNA, ficou comprovado, mas sempre houve a dúvida, ela alegava que não, que a criança não tinha sido roubada, não tinha sido sequestrada, com o advento, a época, né, do crime não existiu os exames de DNA. Não, foi 85, mas aí parece que só descobriram em 2003. E aí veio uma grande polêmica no processo penal, que é a questão da pessoa... É um caso real. Não, é a questão da gente, do que está dispensado, por exemplo, bituca de cigarro que foi arremessada. Eu já posso pegar a bituca de cigarro como prova? O copinho que a pessoa tomou o café e deixou ali, porque a gente pode pegar o copinho da pessoa depois. Eu sirvo uma água para o preso, vou lá e pego o copo do preso. Ele deixou a saliva dele, é o que me importa. Então, assim, não é que é forçado, Dan, a gente tem um artigo 9º da Lei de Execução Penal, quem tiver a Lei de Execução Penal vai ter que memorizar quais são os crimes em que o condenado tem que fornecer o material genético. Agora, Dan, é o seguinte, se é essencial para as investigações, olha o artigo 3º da Lei 12.037 de 2009, o delegado ou o promotor representam, eles representam pela busca de material genético. E aí, o que eu faço? Eu vou lá e colho o material genético. A lei se chama Lei de Identificação Criminal e Lei de Identificação Genética atualmente. Desde 2012, é que colocaram essa, inseriram essa identificação genética na Lei 12.037 de 2009. Pode colocar, professor. Tem mais, olha o Jerry Brudels. Olha aí, pessoal, o caso do Jerry Brudels, aquele louco que tinha fetiche, desejo sexual pelos pés e pelos calçados femininos, né? Matou várias mulheres lá, foi entrevistado também na série, né? Ele relata que se tornou assim porque sofreu muita humilhação da mãe quando criança. A mãe queria uma menina, queria uma menininha, né? E ele nasceu homem, né? E aí, isso tornou frustrado, né? Mas ele, desde criança, furtava os calçados das professoras, chegou a asfixiar algumas adolescentes para furtar os calçados e lá na série ele é entrevistado e como um recurso para facilitar a entrevista, para facilitar a obtenção de informações, o Ford e o Tente levam calçados femininos, né? E aí, ele mostra tudo lá. Inclusive, quando ele tem contato, quando ele fica com esses calçados que são levados para ele, ele se masturba lá durante a série, né? E o... Agora sim, pode voltar a imagem na gente. É muito bem construída a série, ela é parada, né? Mas nós que somos policiais, não é, professor? A gente fica vendo, né? Agora, é aquilo, pessoal, que aí volta, a gente tem mais um minutinho, que eu vou... Aí eu uso da parte do direito para explicar. Trouxe duas questões para resolver para a galera aí. Que é aquilo que eu ia colocar para vocês enquanto o professor vai resolver as questões. Só uma situação. Esse perfil criminal que vocês veem no seriado Mindhunter, ela não existe no direito brasileiro, tá? No direito processual penal. Não tem uma previsão, tá? Outra coisa, o perfil criminal é usado para você excluir indivíduos e tentar canalizar uma investigação em um determinado grupo, tá? Agora, dá para usar... O texto... E é o que acontece no livro, que ele fala, no segundo livro que sai da série Mindhunter, que ele fala que o testemunho dele como profiler era... Porque só tinha, às vezes, a questão da cena do crime, ele analisava a cena do crime e, a depor, ele falava, olha, pelo que eu conversei e inquiri aquela pessoa, ele é o responsável por esse crime. Então, as pessoas começam... Os advogados hoje, principalmente dos projetos de inocência, DNA da justiça, eles começam a questionar a validade do depoimento do perfil criminal, do cara que elaborou o perfil criminal na justiça, lá na justiça criminal. Então, a gente não tem essa previsão, tá? No Código de Processo Penal, isso é algo muito novo. Tudo bem? Mas, professor, coloca as questões pra gente trabalhar aqui. Pessoal, deixei aí pra vocês também, ó, o terceiro aí, né? Richard Speck. O Richard Speck, aí vocês estudam em casa, o material vai ficar de cortesia pra vocês aí. Tá aí. Nós trouxemos duas questões autorais aí pra vocês, tá? Vamos resolver aí, ó. Na série investigativa Mindhunter, produzida pela produtora norte-americana Netflix, baseada no livro de mesmo título, escrito pelo agente do FBI, John Douglas, os assassinos em série Ed Kemper, interpretado pelo Cameron Brittle, e o Jerry Brudos, pelo Happy Anderson, depois de estuprar as vítimas, as matava por estrangulamento. À luz dos conhecimentos de traumatologia forense, a sinália alternativa que descreve o mecanismo empregado nessa modalidade de asfixia. E aí, gente, o texto é contextualizador, né? Mas a banca, o examinador, no caso, a gente quer saber o que que é estrangulamento, né? Vamos ver qual é a alternativa correta aí. Pra quem já estudou as nossas aulas de traumatologia e vem resolvendo os nossos simulados, aí tá fácil, né? Alternativa A. No estrangulamento, a vítima é sufocada pelo agressor com as mãos na boca e nariz. Não, gente, nesse caso aí é sufocação direta, né? Na asfixiologia forense, quando se obstrui a boca, o nariz, as vias aéreas superiores, é sufocação direta, né? O autor amarra um objeto constrictor no pescoço da vítima e a suspende. Não, aí no caso seria um enforcamento na modalidade homicídio, né? Mas, de modo geral, o enforcamento é mais comum como suicídio, né? Alternativa C. O criminoso pressiona o pescoço da vítima com as mãos até a morte. Nesse caso aí é esganadura, né, gente? Não estrangulamento. Alternativa D. Um laço é acionado pela força muscular das mãos do agressor no pescoço da vítima, impedindo a respiração e causando asfixia. Isso mesmo. Isso daí que é o estrangulamento, né? O laço é operado pela força muscular do agressor. Alternativa E. O pescoço da vítima é pressionado com as duas mãos do agressor ao mesmo tempo que tem a boca e nariz obstruídos pela outra mão. Nesse caso aí seria uma esganadura com sufocação. Sim, professor. É essa mesmo? É a letra E? Não, é a letra D. É a letra D. É o que o povo tá pondo a letra E ali, ó. Estrangulamento é letra D. Olha lá, o povo pôs letra E. Olha lá quanto de gente pôs letra E. Inclusive, alguns de vocês andaram reclamando aí, né, do último simulado da Polícia Civil do Pará porque a gente fez questões contextualizadas. Por quê, gente? Eu coloco as questões padrões, as questões padrões conforme a banca cobra, mas de vez em quando a gente tem de dificultar um pouquinho também porque a gente prepara, a gente nivela vocês por cima. E o que acontece? Medicina legal pra vocês a maioria da área jurídica não faz parte do dia a dia. Vocês, quando fazem uma disciplina na universidade, né, e aí chega lá cinco questões de medicina legal no final da prova, uma prova de cem questões, de fato, puxa, né, professor? O candidato já tá cansado. E aí na última prova, no último simulado, eu coloquei cinco questões contextualizadas. Teve alguns que reclamaram, mas é pra o bem de vocês, tá, gente? A gente vai pegando gradativamente, vai dificultando gradativamente. Mais uma questãozinha aí, ó. Na série investigativa Mindhunter, as investigações dão conta de que o assassino Ed Kemper faz sexo com os cadáveres e as cabeças desses. Já o serial killer Jerry Brudos tem desejo sexual pelas peças de roupas e calçados das vítimas. Com base nos conhecimentos de sexologia forense, assinale a alternativa que indica correta e respectivamente a designação das parafilias ilustradas na série, né? Então, no caso do Ed Kemper, né, ele é um necrófilo, ele faz sexo com os cadáveres, né? E no caso do Jerry Brudos, ele tem fetiche, né, pelas peças de roupa, pelos objetos, pelos pertences das vítimas. Então, no caso, aí a alternativa é C. Corta pra mim aqui, diretor. Gente, parafilias, lá na parte de sexologia forense, o professor França elenca 30, 40, o professor Cross, o professor Higino elenca 60, 70 parafilias. Você tem que saber pelo menos as 20, 30 principais, tá bom? Porque tanto a FGV, que é quem vai fazer aí a prova da PCRN, e a OCP, que é quem vai fazer a prova da PCPA, sempre cobra parafilias, beleza? Então, isso daí você tem de dominar, não pode perder essas questões aí não, tá bom? A OCP era inimiga do Robocop, lá naquele Robocop de 1987. Aquele primeiro, professor, que a gente já tinha na sessão da... Chamava OCP, lembra que tinha policial Murphy, lembro até hoje. E aí, galera, eu tenho recebido um bom feedback dos nossos alunos nos simulados aí, a parte de medicina legal, o índice mínimo de acerto dos nossos alunos que acompanham as aulas e os eventos tem sido de 80% e muitos estão gabaritando, tá bom? É isso aí. Professor, nós vamos voltar acho que semana... Eu acho que o professor está de plantão semana que vem, né? É, semana que vem eu não vou. Então eu vou estar com o professor Rafael Catunda na semana que vem analisando Narcos. E depois eu acho que vem o professor Laércio... O nosso está previsto para o dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro, Mindhunter... Manhunt Anabomber, que é o seriado com o Sam Warrington. 20 de fevereiro. E aí acho que nós vamos convidar a nova professora, a professora Laís, né? Para gravar Lupan, que é aquele seriado sobre furto. Não, é o Rafael que vai falar sobre Lupan. A Laís vai falar sobre La Casa de Papel. Pessoal, queria agradecer vocês todos, tá? Queria agradecer o professor Laércio pela parceria. Grande garoto, grande amigo. e gostaria de agradecer a audiência de vocês que é um sinal de prestígio para nós aqui do Grand Curso Online que é o maior, melhor e mais completo curso virtual preparatório para concursos públicos do país. Agradecer o Wenderson que está lá na direção de imagem e deixar um abraço para todos vocês, uma boa semana e uma boa noite nesse finalzinho de domingo. Gente, não esquece de deixar o like lá, beleza? O vídeo vai ficar gravado, usou as outras edições desse programa estão disponíveis gratuitamente no YouTube. Se você não assistiu as que o professor mencionou aqui, já houve várias... Já estamos, acho que na décima, já, na décima edição. Já, tá, gente? E aí você assiste e compartilha. Clica na setinha lá no YouTube e manda para todo mundo. Joga lá no seu perfil no WhatsApp, beleza? Compartilha no Instagram. Ajuda aí o Graham a manter esse evento. É um projeto de ideia do professor Baltes. A gente está aqui no domingo à noite para, de forma lúdica, de forma mais agradável, manter o contato de vocês com as disciplinas do concurso, tá? E incentivar... Essa interface com o cinema é muito bacana, é uma maneira lúdica de vocês revisarem, aprenderem, discutirem. Gostei de ver aí vocês debatendo aí no fórum, tá, gente? É, foi legal. Então participa bastante mesmo e domingo que vem tem mais, tá? Um abraço e até a próxima edição aí. Obrigado, boa semana, galera. Falou, professor. Obrigado, hein? Valeu, moleque. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.